O vôlei está servindo para dar um toque de liberdade à vida de 120 mulheres que cumprem pena da Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba. Com o projeto Vôleibol, uma das metas é reduzir a dependência de medicamentos para a depressão usada por 70% das detentas. Poucas imagens trazem mais agonia do que a de um presídio. Imaginar a vida cercada por grades faz pensar no valor da liberdade. Já o esporte lembra movimento, divertimento, ultrapassar limites. Parecem sensações que não se misturam. Essa quadra está dentro do presídio feminino de Guaíba e essas jogadoras vão ficar aqui por algum tempo. Elas foram condenadas pela justiça, a maioria por tráfico de drogas. O que não significa que elas não possam ter qualidade de vida por meio do esporte. Corpos livres para se exercitar e liberar adrenalina. O que também ajudou a resolver conflitos que vieram das celas. A pessoa grita, grita, e começam a gritar, e onde começa a haver o estresse. Se não tivesse aquele professor ali, e disse a segura, calma. Ao natural tu já leva para o coração, porque tu já não tem o que... Quem é ela para estar gritando? A não ser que tenha uma pessoa que te estrua. O pacificador em questão é árbitro internacional de vôlei. Mesmo acostumado a apitar em Grand Prix e mundiais de clubes, para ele, essa partida foi emocionante. É um sentido totalmente diferente. A gente está acostumado a lidar com a competição. E esse jogo não se trata exatamente de uma competição. Uma forma que não se estimula a competição, para não ter nenhum tipo de rivalidade acirrada aqui dentro. O projeto, que tem o apoio da Federação Gaúcha de Vôlei, quer diminuir o assustador número de detentas, com problemas como depressão e síndrome do pânico. A saudade dos filhos, não poder ver elas, né? Esse tempo ósseo gera, a gente percebeu, uma demanda maior de atendimento psicológico, uma demanda maior de medicação psicotrópica, tudo isso como consequência. A nossa ideia com esse tipo de projeto é reduzir essa busca por atendimentos, por medicação, é trazer um ambiente um pouco mais saudável dentro do possível aqui para dentro. No vôlei, elas reencontraram a liberdade, mesmo que por pouco tempo. Luciane já passou quase um terço da vida dentro da cadeia. O jogo fez ela lembrar do tempo de escola e acreditar que é possível voltar a ser livre. Mudar tudo, só eu querer. E o quadro Tempo de Esporte de hoje vai apresentar uma reportagem sobre o Campeonato Open Brasil Veteranos de Judô. Muitas lutas, oito tatames de 16 metros quadrados permitiu combates simultâneos no Ginásio Municipal de São Leopoldo. A competição movimentou atletas, árbitros, dirigentes e admiradores do judô. A montagem dos galpões no acampamento Farroupilha já começou. Desde o sábado pela manhã, Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, Estância da Harmonia, transformou-se em canteiro de obras. O início da construção dos galpões foi antecipado a pedido das entidades que participam do acampamento. Parte da estrutura usada na edição extraordinária, realizada durante a Copa, foi desmontada. Este ano, 364 grupos inscreveram-se para o evento, que inicia em 7 de setembro. O acampamento contará com espaço para feiras e eventos, além da praça de alimentação e espaços dedicados a produtos relacionados a temas regionais, como o churrasco e a culinária campeira. E neste domingo foi aceso na usina do gasômetro o fogo simbólico da pátria. A solenidade foi uma promoção da Prefeitura de Porto Alegre e da Liga de Defesa Nacional do Rio Grande do Sul. A solenidade de acendimento do fogo simbólico da pátria ocorre desde 1938. E neste ano, contou com uma homenagem aos 100 anos do compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues. Na ocasião, também ocorreu a 77ª Corrida do Fogo Simbólico, num percurso de 26 quilômetros entre Porto Alegre e Viamão. A chama ficará acesa até o final das festividades da Semana da Pátria. A 42ª edição do Festival de Cinema de Gramado terminou neste fim de semana e os resultados positivos foram comemorados pelos setores ligados ao turismo. Aumento de visitantes, de vento e de construção hoteleira mostram por que a cidade se mantém como o principal destino turístico do estado. Quando o tapete vermelho é estendido, o gramado se transforma. A todo momento, bares e restaurantes recebem clientes em busca da gastronomia própria para os dias de inverno. Lojas têm a oportunidade de vender grande parte dos estoques e os hotéis ficam lotados. Nesta edição do Festival de Cinema não foi diferente. Até os últimos momentos, turistas tomavam as ruas da cidade e o Kikito ganhava todas as atenções. Quem veio de longe aproveitou o clima contagiante. Estou amando. Ainda não consegui achar nenhum artista, mas estou amando. Estou achando tudo muito legal. O tempo está ajudando tudo. O pessoal lá quer muito dado, parece tudo uma família só. Embora os dados oficiais do turismo sejam divulgados apenas em setembro, a estimativa é que 200 mil pessoas tenham passado pela cidade durante os nove dias de evento. O número representa um crescimento de 10% em relação ao ano passado. A ocupação hoteleira ficou excelente. Ficou em torno, no primeiro final de semana, de 85%, que é mais ou menos a média que ficou durante a semana, e de 100% no último final de semana do festival. O comércio, a rede gastronômica toda registraram uma movimentação muito intensa. O festival é um evento que motiva muito as pessoas a virem. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas, o balanço das vendas no comércio este ano é positivo. Houve um crescimento de 13% do mesmo período de 2014 comparado com 2013. Todo mundo que vem a Gramado tem a necessidade de se hospedar e de se alimentar. E o comércio fica em terceiro plano. O pessoal mesmo vindo para cá compra bastante porque quer levar alguma lembrança ou de algum produto que não viu na cidade dele, mas aqui se tem muitas novidades com relação a vários tipos de produtos e acaba levando. O crescimento no número de visitantes é um dado fundamental para a cidade que trabalha o ano inteiro no desenvolvimento do turismo. Nós estimamos que em torno de 85% da economia de Gramado gira em torno da movimentação turística. A cobertura da entrega dos quiquitos do 42º Festival de Cinema de Gramado você acompanha a seguir no programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri